E aí, dá um salve, meleca, pro canal. Eita, meleca, você tá meio tímido, mano. Tá com vergonha? Manda o capacete aí, vamos dar um rolê. Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Começando mais um vídeo. O rapazinho aqui, que é dar um peãozinho, pediu pra dar uma volta. Não ia nem sair com a moto hoje. Ele pediu pra dar uma volta de moto. Faz tempo, tá querendo andar de moto? Faz? Você gosta? Ele conversa muito, ele é meio tímido. Agora mesmo é mesmo que se solta. Bora. Gabriel. Pode segurar assim, ó. Aí. Deixa eu aproveitar pra fechar aqui. Tô aproveitando já pra dar um peãozinho com ele. Deixa eu puxar o retrovisor aqui. Pra mim ver ele. Vamos peãozinho com ele e testar o áudio do meu microfone. Tava muito estourado. Acho que, ó. Onde que eu coloquei agora vai ficar da hora. Esse menino aqui que tá na minha garupa, ele é sobrinho da minha esposa. Por parte de... É, o irmão dela. É filho do irmão dela. Acho que é isso mesmo. Um monte de menino. E faz tempo que ele tá querendo dar um peão de moto. E hoje vem a folga. Eu ia dormir. Mas aí ele pegou e pediu. Pô, criança, né, velho. A gente nunca pode ir. Negar um pedido. Ele pediu, na realidade, ele pediu ontem. Mas como ontem eu tava trabalhando, não tinha jeito. Eu expliquei pra ele. E hoje não. Hoje é folga. Aí nós mata o sono aí. Mas mata a lombriga dele também. É, aproveitar que eu tô levando ele aqui. Vou contar algo pra vocês que eu... Acho que eu não falei pra ninguém isso, velho. Não pararam de falar velho. É, teve um encontro de motos aqui em Guaera. Um encontro de motoqueiro. Aqui da cidade onde eu moro, de Guaera. Eu tinha mais ou menos uns... 14, 13 anos. E eu já gostava de moto pra caramba. Eu lembro que eu vi uma CBR 900. Não lembro das outras motos. Aquela modelo vermelha, azul. Aquela bunda quadradinha. O ano dela eu não lembro. Sei que eu vi uma moto daquela lá, nova. O cara tava com ela, veio aqui pro encontro. Botava zero. E... Lógico, né? Criança. Cheguei perto da moto. Pô, velho. Não foi na maldade. Mas, igual eu tô falando, criança é... Quer... Colocar a mão. Quer ver como é que é. Não adianta só ver, né? Eu fui pôr a mão na moto. Cara, o dono da moto me falou um monte de asneira. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou um monte. Pra mim tirar a mão, que minha mão tava suja. Ia sujar a moto. Ia acabar riscando, caindo. Que nem... Que nem... Que eu nem conhecia ele. Pra tá... Pôr a mão nas coisas dele. Falou um monte. Cara, o maior ignorante. Tô falando. Eu lembro como se fosse hoje. Foi chato? Foi. Mas, pra mim, me serviu de motivação. Mais ainda. Pra mim ter minha moto. Eu não conheço esse maluco. E também não quero nem conhecer. É um... Pau no cu do carai. O cara que faz isso, né? Pra mim, não é motociclista. Não é motoqueiro, né? Merda nenhuma. É um... Zé Ruela. Um mané. Então, aí. Essa cagada dele hoje. Eu espero que ele lembre. Eu acho que ele não vai lembrar. Mas, se ele lembrar. E um dia assistir o vídeo. Ele vai ver do que que nós tá aqui hoje, ó. E... Fireblade, mano. Fireblade. Você vê. É um... Um cara que tentou jogar o sonho de uma criança. Tem que dizer jogar, né? Porque... Eu só cheguei pra ver, velho. Só cheguei pra ver e o cara me esculachou. Só porque eu ia pôr a mão. Pra algumas crianças, velho. É... É o fim. É o fim. E eu já... Recebi aquilo como incentivo. Pra mim, trampar mais ainda. Na época, eu não trabalhava. Mas comecei a trabalhar com 16, 17 anos. Então, eu recebi aquilo de incentivo. E... Pra ter minha moto. Eu lembro... Como se fosse hoje. Não é à toa que... Quando eu tô... N umas viagens aí... Eu passo do lado. Vejo uma criança. Ou até mesmo um adulto que tá no carro. Que eu vejo que tá olhando. Mas que a gente passa rápido. A gente tem a visão do carro da frente. Certinha quem tá lá dentro. Então, eu vejo. E se a pessoa tá encarando. Eu diminuo a velocidade. Acompanho. Porque... Talvez aquela pessoa... Que tá dentro do carro. Ou aquela criança. Igual o Gabriel. Que tá aqui atrás aqui. Um dia possa tá... Andando comigo de moto. Eu nunca... Nunca vou fazer o que aquele maluco lá fez. Com certeza. Não fez só comigo. Fez com outros também. Os caras desse aí... É arrogante. Ignorante. Mas... Que sirva de lição. Sirva de lição. Como serviu pra mim. Sirva pra outras crianças. Outros adultos. Que também já escutou. Essas asneiras também. Que sirva de motivação. E você conquiste. Seja moto. Do carro. Do carro. Casa. Não deixa ninguém te humilhar não. Te pôr pra baixo. E fazer você desanimado. Dos seus sonhos não. É isso mostro. Roleza. Roleza. Eu prometo que... Eu prometo que... Eu vou falar menos velho. Ou velho, né? É que a mania aqui da cidade. Todo mundo fala essa porra. Aí você acaba... Ficando na mente. Mas eu prometo que eu vou falar menos. Vou dar um pulinho ali na minha mãe. Trocar uma ideia com o meu coroa. Porque ele comprou um carro. Zero. Graças a Deus. Vamos lá ver como é que ele tá. O carro não chegou ainda. É... Trinta dias pra chegar. Mas ele já tá... Contente pra caralho. Molecada gosta. Molecada gosta. Fico olhando. Então... Cheguei aqui na minha mãe aqui, olha os cachorros, tem pouco, tem dois que valem por 10 E aí meleca, aquele dedo é meleca, o que você me fala, é bom, bom Dá um joinha pros caras do canal aqui pelo menos, já que você tá meio vergonhoso Rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui, até o próximo vídeo, fico com Deus Curte, compartilha com algum amigo que gosta de moto E é isso, fui!